E aí gente, aqui é a Rafa e esse é mais um vídeo do canal. Galera, segundo o aniversário do Júnior hoje e eu estou vindo comprar coisas pro café da manhã dele, pra fazer um café da manhã na cama levar pra ele na cama e tudo mais. E eu tô vindo aqui numa padaria que tem pertíssimo da casa dele e ele pediu pra eu acordar. Ele falou que não quer comer muito errado hoje, parece ser no dia do aniversário, né? Porque quando a gente tá acostumado com dieta, a gente não quer sair muito da dieta, né? Porque eu acho que ele já vai jantar à noite e daí fica ruim o dia, sabe? A gente não fica igual, né? Porque a gente gosta de fazer dieta, eu entendo ele, mas eu prefiro comprar do mesmo jeito só pra dar uma enfeitadinha, né? Mas enfim, vai ser sexta, nada muito grande, porque eu não vou comprar muita coisa não, porque ele já não vai comer, né? Mas enfim, é isso, deixa muito like, vou mostrar um pouquinho do dia do Júnior, vou fazer algumas coisinhas pra ele, mas nada muito grande também, porque o Júnior não gosta, ele não liga, entendeu? Então eu não vou ficar matando, gastando um monte pra isso, ele gosta de presente, só que aqui, Londrina, não vai ter muito o que ele quer, mas eu vou comprar alguma coisa óbvia e vou levar vocês comigo. Fechou? Muito like, se inscreve aí, me segue no Instagram, no TikTok e todas as redes sociais e desejem parabéns pra ele também, 27 anos! Bom dia, não é pra você comer tudo isso, mas você come o que você aguentar. Não vai derrubar em cima da comida. Júnior, só uma pergunta, como você gosta disso aqui? A cara já é feia. Ah, mudou de ideia, aqui é o pernilão. Olha lá, por isso que eu não me engano. Cadê meu parabéns? Cadê meu? Você não vai dar nada pra ele? Cadê meu presente, filho? É meu presente, meu mario brinchário. É, você que quer, né? Não, dá que ele vai passar mal. Tá bem bonito. Gostou do café? Perfeito. Mas eu prefiro a massagem. Eu vou fazer a massagem em você, bebezinho. Você quer ganhar a massagem no final da tarde ou à noite? À noite. Ah, mas à noite não tá acabada, né? Não pode ser no final da tarde, pós-gravação? Não. Por quê? Eu vou jogar bola. Você vai jogar que horas? À noite. Ué, mas não vai ter a janta? Depois. Meu Deus. Mas tá bom, né? Não posso falar nada. Hoje é seu aniversário. Gente, enfim. Lá no café da manhã, que aconteceu hoje, eu não conversei. A gente não conversou. Foi falta de comunicação minha e da mãe do Júnior. E eu cheguei na padaria pra comprar. Ela tava comprando também. Daí a gente comprou juntas e fez o café da manhã. Mas foi muito gostoso também. Ele aproveitou, comeu as coisinhas que ele gosta. E agora eu treinei. E eu tô vindo aqui na Palácio Mil, que a gente vai fazer uma festinha surpresa à tarde com o pessoal da gravação. E à noite eu vou preparar uma surpresa, super surpresa pra ele. Mas eu acho que daí eu vou fazer a parte 2 do vídeo, da surpresa. Mas eu vou mostrar já comprando as coisinhas agora. Graças a Deus, trouxe meu cartão. Comprando as coisas e vocês vão acompanhar o Dino. Não, não, à noite eu tô... Ai, ele pediu isso pra mim à noite. Ele pediu. Mas vamos ver se vai dar certo, gente. Sério. Ai, vai ser demais. Ó, eu vou comprar o balão de 27, né? Ele vai ficar bem bravo, eu acho. Ele não vai gostar. Porque ele não quer que fala, né? Que ele vai fazer 27. Mas vamos ver. Ó, gente, comprei os balões dele. Dourado pro aniversário que a gente vai fazer à tarde com o pessoal da gravação. Aniversário é assim, a gente vai cantar um parabéns. E eu vou fazer outra surpresa que eu comprei. Gente, vocês vão se dar muita risada que eu vou postar mais no Instagram, né? Aqui ó. Duas surpresas. A segunda do balão vermelho, vocês vão ver só no outro vídeo, tá? E eu comprei essa fita gigantesca. Eu vou contar pra vocês o que eu vou fazer. Eu vou comprar uma caixa gigante. Inclusive, eu tenho que passar lá, comprar uma caixa gigante pra eu ir me enfiar dentro. Falar que eu comprei um presente pra ele, pra ele abrir. Só que eu estarei dentro. Vamos trollar, gente. Eu estarei dentro do... Da caixa. Então eu vou trollar ele hoje também. Não vai ter presente nenhum. O presente vai ser eu. Vai estar amarrada com um laço vermelho gigantesco. Na minha cabeça, eu acho mesmo. Eu peguei vermelho, porque vermelho é coisa de presente, né? Acho que tem mais a ver. E só tinha vermelho no caso gigante. Eu queria outras cores, na real. Porque eu já cansei de dourado e vermelho. Cansei real. Mas, gente, não tinha outra cor. Do 27 só tinha dourado. Do vermelho, desse parabéns aqui. Só tinha coração vermelho e balão vermelho. Eu queria um azul. Eu acho que qualquer cor favorita do Júnior. Não lembro. Mas eu queria fazer um azul diferente do que todo mundo faz, né? Pra namorado. Mas, enfim. Era isso que tinha pra hoje. E bora. Que eu já tô atrasada. Tem que me arrumar ainda. Gente, descobri que o Júnior já descobriu toda a surpresa dele. Então, a gente vai descer com o balão. E eu espero que ele não estoure. Porque ele não quer dar o braço e torcer que ele tá fazendo 27 anos. Deixa eu pegar aqui, né? Pra não estourar. Ó. Surpresa. Acende, minha. Vai, ó. 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 Gente do céu. Vocês não tem noção? Eu não consegui gravar o que aconteceu. O Júnior pegou no celular e colocou dentro da calça para os meninos empacarem ele na piscina. Nossa. Gente, nunca tinha visto aqui no fundo dessas casas. Caramba. Não sei. De subir. Enfim, eu catei aquele papel nesse dia e forrei a caixa. Eu vou entrar dentro da caixa e ficar de lado e fazer assim, uma surpresa. Fingindo que é um presente, só que o presente saiu bem bobinho. Nossa, gente. Socorro. Conceito. Bem, bem bobo. Mas engraçado, eu quero ver a reação dele. Mas vou tomar bem pro Insta. Eu vou colocar aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Eu peguei a caixa e não coube eu. Eu achei esse papel. Eu forrei e deixei bem alto. Vamos ver como é que vai ficar. Daí, ó. Eu vou colocar esses laços na minha cabeça ou no meu corpo. E vou escrever nesse papel aqui. Tipo um vale de massagem que vai ser a parte 2 do vídeo. E vai ficar bem legal. Vou escrever aqui daqui a pouco. E eu coloquei a caixa lá no quarto dele. E guardei a chave. Vocês vão ver agora. Gente, olha aqui. Era pra ficar bonitinho o laço, né? Mas enfim, eu vou entrar dentro da caixa. Espero que agora me caiba a caixa. Ela era tipo até aqui, assim. Daí eu coloquei esse papel pra ficar mais alto, entendeu? Agora eu quero ver se vai caber. E eu acho que agora vai. Eu vou amarrar isso aqui na minha cabeça. Só que eu quero ver como é que eu vejo minha manhã. Um bueiro. Pra... Eu quero ver como é que eu vou fazer pra chavar ele. Porque, teoricamente, eu não vou estar, né? Se eu botar, tipo, dentro da caixa. Que trollagem. Bora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri